Após dois pedidos de vista coletivos e análise das emendas, a comissão mista aprovou o relatório da senadora Gleisi Hoffman. Em votação o relatório apresentado pela senhora senadora Gleisi Hoffman. Os senhores parlamentares que concordam permaneçam como se encontro. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão. A medida provisória 630 amplia o regime diferenciado de contratações públicas adotado em 2011 para obras da Copa, da Olimpíada e do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O RDC torna-se aplicável a licitações e contratos no âmbito da União, Estados e Municípios. O regime permite a contratação integrada, ou seja, projeto e execução ficam ao encargo da mesma empresa. Obras e serviços de engenharia terão um seguro-garantia. O critério de seleção inclui técnica e preço. O presidente do Tribunal de Contas da União acha que o novo regime já mostrou resultados. Através do RDC, que é um sistema mais acelerado, nós ganhamos tempo em relação a isso. Nós saímos de 240 dias, que levava em média para se fazer uma obra no sistema da 8666, para 80 dias. O projeto de lei de conversão segue para votação em plenário na Câmara e no Senado. Agora que o plenário da Câmara, como o plenário do Senado, possam aprovar essa medida provisória. Eu acho que o debate maior, as discussões sobre o mérito e as emendas, deu-se aqui na comissão. Penso que já vencemos uma etapa importante. E agora vai ser o encaminhamento normal da matéria. E agora vamos ver. Obrigado.